Nas novas As mais antigas Foram seis anos sem cantar aqui Na festa nacional do milho E quando voltou, Gustavo Lima Deu nome e sobrenome Prova disso é que cada canção Cantada, o público E a loucura Centenas, milhares Mais de 30 mil pessoas reunidas Em um só lugar para acompanhar O show Do embaixador E quem é fã de verdade Chega cedo, fica na primeira fileira E faz questão de vibrar A cada canção Um show que vai ficar para a história Até o irmão do cantor William Rimelecho subiu ao palco E cantou o maior sucesso Dessa região A música Tirinho Esse casal acompanhou o show Direto do camarote Da TV Paranaíba Estavam ansiosos por uma canção Que marca a história deles Mas tem uma que eu estou esperando Ele cantar Canudinho Essa todo mundo quer Essa todo mundo quer Todo mundo está esperando Inclusive meu namorado Porque ela chegou Qual música que você mais gostou? Eu estou esperando Canudinho Também? Estou Para falar em camarote Da TV Paranaíba Muitos curtiram o show Com a vista privilegiada E ainda aproveitaram Para fazer negócios Estamos aqui curtindo Gustavo Lima aqui E é uma parceria muito importante Que nós fizemos Da TV Paranaíba Estamos aqui no camarote Curtindo a festa de boa Avaliação do show De 0 a 10 Rapaz, nota 10 Tanto para a festa Quanto para o camarote Aqui da TV Paranaíba O atual presidente Do sindicato rural De Uberlândia E o ex-presidente Do sindicato rural De Patos de Minas Avaliaram bem a festa Trazer Gustavo Lima A Fenamílio É resgatar a essência Da festa Que já acontece Há 63 anos Gustavo Lima Cantou até o amanhecer Realmente eu fico muito feliz De participar De uma festa tão bonita E o Gustavo Lima É a peça da casa Que sempre esteve conosco Em toda a festa Durante a minha presidência O Gustavo Lima Nunca teve de fora Então realmente É uma pessoa Que é nossa E não pode ficar De fora da festa Sem tudo de mim Curtindo essa festa Maravilhosa E aprendendo Os nossos amigos aqui O Juninho Presidente do sindicato rural Aqui em Patos Me mostrou Uma parte da vontade E organização Da exposição E foi interessante Eu acho que a gente Vai poder aprender com isso E levar para Uberlândia Coisas mais novas ainda E ajudar a fazer o Camaru Ser uma feira também Assim como a Fenamílio Disparador de Amar Minha briga Tio Mata Não valeu nada Sabatão sataná Minha boca Mudou esse cara E era um nada Disparador de Amar Minha briga Tio Mata Mata